Se o seu WhatsApp não envia, nem recebe mensagens, tá com problema de envio, eu vou mostrar agora pra vocês um procedimento na telinha do meu celular pra você resolver esse probleminha. Então, bora pra telinha do meu celular pra você conferir tudo no passo a passo, no clique a clique, por gentileza, né? Se der certo, comenta aqui, opa, funcionou, deu certo, você não tem ideia o quanto ajuda o canal a crescer. Se não deu certo e não funcionou, comenta a marca, o modelo do seu celular e o que houve, é muito importante o seu comentário. Espero que funcione, espero que ajude e bora pra telinha do meu celular. É muito comum que dê esse erro de você tentar enviar alguma mensagem, algum áudio, alguma foto, algum vídeo e não estiver dando os dois tics e estiver ficando apenas com o reloginho. O que você vai ter que fazer? Provavelmente deu algum erro de sincronismo com o aplicativo aí ou desconfigurou dentro do seu celular. Pra resolver é muito fácil. Você primeiro vai ter que acessar a parte de configurações do seu aparelho. Então, você vai vir em ajustes, vai procurar onde tem uma engrenagem aqui, ó, config. Se você não estiver achando essa opção, você só desliza de cima para baixo e aí você vai aqui, ó, na engrenagem do lado direito ou esquerdo superior pra poder fazer esse acesso. Aí, aqui dentro, você vai ter que procurar onde está escrito aplicativos. Aplicativos, você vai deslizar aqui, ó, até achar onde está escrito aplicativos ou apps, APPS, que vai estar essa opção. Clicou nessa opção de aplicativos? Ele vai disponibilizar todos os aplicativos já instalados no seu celular. Às vezes você usa, às vezes você não utiliza. Mas, normalmente, em 99% dos casos, essa opção de aplicativos está organizada em ordem alfabética. Pra você acessar o WhatsApp, então, você vai ter que ir lá pro final, procurar a letra W e vai acessar o aplicativo do WhatsApp. Tá vendo? Aqui eu tenho dois, WhatsApp e WhatsApp Business. Vai funcionar pros dois. Se você utilizar o WhatsApp Business, você vai fazer exatamente esse procedimento. Mas, se você utilizar o WhatsApp, é só você clicar no WhatsApp aqui, beleza? Depois que você clicar no WhatsApp, você precisa fazer uma verificação pra ver se todas as permissões do aplicativo estão concedidas pra ele trabalhar da maneira correta. E como você vai fazer isso? Você vai vir na segunda opção aqui, ó, em notificações, vai descer um pouquinho em permissões e vai conceder todas as permissões para o aplicativo. Então, olha só, permitido. Aqui ele tá dizendo todas as permissões que foram permitidas, o meu estar com todas as permissões liberadas e o seu precisa estar da mesma maneira. Se caso tiver alguma permissão que o aplicativo está negando, faz total diferença na funcionalidade da tecnologia do aplicativo. Então, você vai clicar nessa opção aqui de não permitido e vai permitir todos os aplicativos pra ele pular na parte superior. Logo em seguida, depois que você fizer isso, você vai acessar a sua Google Play Store ou a sua App Store, se você tiver no celular da Apple, e vai fazer a verificação se o seu aplicativo do WhatsApp está com a última atualização pra ele funcionar tudo certinho. Como você vai fazer isso? O meu já tá no WhatsApp, mas você vai clicar no botão de pesquisa, vai escrever o WhatsApp aí, vai clicar na opção onde o WhatsApp está escrito, ou o WhatsApp Business, como eu acabei de clicar aí, WhatsApp, e aí o seu precisa estar igual o meu. Provavelmente o seu está com a opção aqui de atualizar escrito. Tem uma opção escrita atualizar, se tiver atualizar, você vai clicar nessa opção, ele vai rodar o download dele, vai atualizar na última versão, e vai ficar com a opção de abrir aqui como o meu, e aí vai estar tudo certinho. Então atualiza, quando ele atualizar dentro da Play Store ou da App Store, ele já vai liberar essa funcionalidade, você vai clicar em abrir, e aí você vai conseguir enviar as suas mensagens, fotos, vídeos, áudios, normalmente. Se caso deu certo, não esquece daquela moral, comenta aqui, e se não funcionou, deu algum problema no meio do procedimento, comenta aqui a marca e o modelo do celular que faz total diferença aí, e ajuda muito, porque aqui a gente sempre traz tutoriais, né, passo a passo, com base no seu comentário. Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo, meus queridos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!